Se você me obedecer, todos viverão felizes, mas se não o fizer, significa que é uma má pessoa e é egoísta. Você deve ser punido, gire a roleta e deixe a sorte dizer o que você perderá. Seus tripulantes, seus anos de vida, sua perna, um braço ou mesmo a sua cabeça, sua alma é minha e faria um bom proveito dela. Esta é a frase de Big Mom, a mulher em que a lógica não se aplica, uma aberração da natureza de força inigualável e a mulher mais forte dos mares de One Piece. Com o passado sombrio, suas inspirações de criação no mundo real parecem compartilhar do macabro. Um experimento a muito proibido pode estar por trás de Charlotte Lin-Lin e poucas pessoas sabem disso, mas eu vou revelar para vocês. Sua verdadeira força e a sua origem. Quero saber os seus segredos, então guarde sua alma por enquanto e se lê que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro na área com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo da história dela, a mulher mais poderosa dos mares de One Piece. Big Mom, quais os seus segredos? Qual a sua origem? Será que a lógica realmente não pode ser aplicada? Tem algum experimento sinistro por trás da criação de Big Mom? Inclusive nas suas origens aqui do mundo real, uma coisa pra lá de macabro que vai bagunçar a sua mente. Antes de eu falar, obviamente, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para receber todas as notificações. Dê um confere nos outros vídeos da história que eu vou deixar no card ao longo desse vídeo. Eu espero que você se divirta e agora sim vamos falar de Charlotte Lin-Lin, a Big Mom. Charlotte Lin-Lin nasceu no dia 15 de fevereiro e atualmente tem 68 anos. Como parte ativa dos Yonko, a Imperatriz Big Mom é um dos quatro piratas mais poderosos de todo o mundo, sendo a única integrante do sexo feminino nesse seleto grupo. Isto efetivamente faz de Big Mom a mulher mais poderosa dos mares, junto com seus filhos que formam os piratas da Big Mom e a sua ilha do bolo onde um exército maior ainda reside. O Gorosei declarou que ela é uma das poucas pessoas capaz de parar o pirata Barba Negra. E um dos poucos piratas que Gold Roger evitou confronto direto quando roubou uma cópia do poneglyphe que estava em posse de Big Mom, ao invés de tentar tomar a força. Big Mom foi parte integrante dos infames piratas Rocks, junto com outros membros notórios dos mares, mas não pense que vem daí sua notável infâmia. Ela é conhecida como uma das piratas mais jovens a navegar pelos mares, com apenas seis anos já tinha formado os piratas da Big Mom. E já tendo uma recompensa de 50 milhões nesta época, sendo considerada até mesmo mais perigosa que a própria Cypher Poe. Atualmente ela tem a maior recompensa conhecida por uma personagem feminina, avaliada em mais de 4 bilhões, mas talvez eu esteja apressando um pouco as coisas. Falemos da aura de mistérios e das origens de Big Mom antes de adentrar na sua vida. Quando Sandy ouviu falar pela primeira vez na mama, foi assim que ele a imaginou, mas posteriormente fomos brindados com algumas silhuetas aterradoras da pirata. Enquanto os piratas da Big Mom e Totoland como um todo parecem fortemente inspirados em contos de fadas e fantasia, Big Mom em particular compartilha características com vários personagens de Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas. Temos a Rainha de Copas com seu egoísmo extremo, temperamento curto e uma aparência muito semelhante a de Big Mom. Ambas dominam seus reinos bizarros com punhos de ferro e tem tendência de ordenar decapitação dos outros. O chapeleiro maluco com sua obsessão por festas de chá e sua intolerância por atrasos, ou a duquesa com seu humor insano, cabeça enorme, rosto feio e sempre tratando seus filhos e qualquer outra pessoa que ela vê apenas como sendo um servo para sua pessoa. Existe uma outra inspiração bem macabra por trás da criação de Charlotte Lin Lin, mas para falar dela precisamos avançar em sua história. Até um ponto em que mesmo hoje deixa muitos fãs confusos e isto tem a ver com a mulher que criou Big Mom, Madre Carmel e seu fatídico desaparecimento junto com outras crianças. Lin Lin nasceu de pais humanos, mas era grande mesmo quando era criança. Quando ela tinha 5 anos, sem que ela soubesse, foi exilada de sua terra natal por seus comportamentos incontroláveis e diversas baixas que ela acidentalmente causou. E seus pais foram forçados a abandoná-la em Elbaf, mentindo para ela que a buscariam mais tarde. Depois de passar um longo tempo na praia, Lin Lin foi encontrada por Madre Carmel e levada à Casa dos Cordeiros, um lugar onde Madre Carmel cuidava de crianças de todas as raças e status sociais. Durante a sua estadia, Lin Lin estava propensa a machucar fisicamente os seus colegas de casa e em uma ocasião ela tentou ajudar um lobo e um urso a se dar bem, mas acidentalmente matou o urso depois que ele comeu o lobo. E apesar desses erros de Lin Lin, Madre Carmel compreendeu e sempre a perdoou. Elbaf é a ilha dos gigantes e um evento especial acontece nessa ilha, o solstício de inverno. Lin Lin e as crianças foram convidadas para participar de um banquete. Lin Lin foi instantaneamente atraída por um alimento em especial, a Senla. O festival começou e todos os moradores de Elbaf deveriam jejuar por 12 dias para poder participar do festival e é aqui que conhecemos um lado inexplicável de Charlotte Lin Lin. Ela continuava ansiando por comida e no sétimo dia de jejum ela não suportou e acabou entrando em um modo de fúria e frênese para pegar a comida, causando destruição em toda a vila e derrubando vários gigantes sem receber qualquer arranhão. As ações de Lin Lin foram consideradas heresia por Joru, o líder dos gigantes, que atacou a criança apesar dos apelos de Madre Carmel. No entanto, Lin Lin quebrou a espada do líder dos gigantes com as suas mãos nuas e agarrou ele por sua barba antes de jogá-lo no chão, ferindo-o fatalmente. Os cidadãos de Elbaf seguraram ela e controlaram e conseguiram alimentar com a Senla, saciando então a sua fome e colocando a criança para dormir. Quando Charlotte Lin Lin acordou, ela não se lembrava do seu estado de fúria, deixando os gigantes ainda mais irritados com o que ela tinha feito. Para acalmar a ira dos gigantes, Madre Carmel levou Lin Lin e todos os seus filhos para uma nova ilha diferente, onde as coisas voltaram ao normal até um certo ponto. Lá eles comemoraram o sexto aniversário de Charlotte Lin Lin com uma festa de chá. Uma animada Lin Lin chorou de alegria e devorou a refeição. Incapaz de ver além das lágrimas e do sabor, quando terminou de comer com tamanha ferocidade que até mesmo inconscientemente comeu a mesa e as cadeiras no processo, percebeu que Madre Carmel e todos os seus colegas de casa haviam desaparecido, deixando apenas restos de roupas para trás. Durante esse incidente, ela de alguma forma ganhou os poderes de Akuma no Mi que pertenciam a Madre Carmel. Ela então procurou por eles apenas para descobrir que estava sozinha, sem entender nada, caiu em prantos. Por mais dúvidas que fiquem no ar e sem uma confirmação oficial do próprio criador da série, se Lin Lin realmente comeu seus amigos e a sua tutora, tudo o que sobra para os fãs são entrelinhas e elas direcionam para um possível sim. Ela realmente fez isso. Um gigante que assistiu a cena correu em desespero e até mesmo deixou a ilha para nunca mais voltar naquele lugar. O fato de Lin Lin herdar os poderes de Madre Carmel é outro fator chave, mas a mais macabra confirmação pode vir de uma possível inspiração para a criação de Big Mom. No Japão, existe uma lenda urbana de Peco-chan. Peco-chan é o mascote de uma famosa marca de doces e seu slogan é Milk Tastes Like Mama ou O Leite Tem Gosto de Mamãe. E segundo as lendas, Peco-chan foi inspirada em uma garota de 6 anos que faleceu no período da Segunda Guerra Mundial. A menina, de nome Peco, morava em uma vila devastada com sua mãe e ambas passavam fome. Comiam grama, bebiam água barrenta, mas a mãe da garota veio a falecer. E Peco-chan, sozinha e sem nada para comer, acabou comendo partes de sua própria mãe. Uma lenda popular com o mascote da história e acima de tudo um visual muito parecido com Charlotte Lin Lin. Big Mom é assustadora e imparável. Ela quer se tornar a rainha dos piratas e para isso colocou um plano em ação. Ela precisava formar um exército mais forte e uma força completamente destrutiva. Lin Lin herdou os poderes da Soru Sorunumi, uma fruta do tipo paramécia que permite que ela manifeste a alma de quem ela toca em uma substância héteria. Ela pode agarrar-se a esta substância e extraí-la da sua vítima, tirando vida útil por uma quantidade de sua própria escolha e absorvendo para si mesmo. E se ela tomar um número suficiente de anos desta pessoa, ela matará a sua vítima. Esta habilidade não tem efeito sobre quem não tem medo de Big Mom, o que é uma coisa extremamente difícil de acontecer. Ela pode colocar almas colhidas em coisas não vivas a fim de lhes dar vida ou mesmo em animais para transformá-los e deixá-los com habilidades humanas. Estas criaturas são nomeadas Homes. E ela usa fragmentos de sua própria alma para criar seres mais poderosos e especiais. Entre eles temos Zeus, uma nuvem de tempestade que ela convoca com sua mão esquerda, Prometeu, um sol que ela convoca com sua mão direita e Napoleão, um bicorn que ela usa na sua cabeça. Zeus e Prometheus permitem que Big Mom desencadeie chamas e raios extremamente poderosas e também podem combinar seus poderes para manipular o clima e criar tempestades enormes como a manifestação de raiva da imparável Big Mom. Entre outras habilidades como o Haki e mesmo o raro Haki do Conquistador, ela pode fazer uso de sua roleta. Como o Big Mom tem capacidade de absorver ou pelo menos tirar o tempo de vida das pessoas, caso você vá contra ela, a sua roleta entra em ação com resultados que vão desde perder um braço, uma perna ou sua cabeça ou mesmo anos de vida. Segundo uma das filhas de Big Mom, Praline, nenhuma alma corajosa o suficiente para girar a roleta viveu para ver outro dia. O sonho de Big Mom é, além de ser rei dos piratas, fazer um reino onde todas as raças possam existir. Por isso, ela tem filhos com todas as raças, exceto três delas que ainda são completo mistério dentro da obra. Mama deu a luz a diversos filhos, 85 para ser exato. Sua filha de 35ª posição, Charlotte Pudding, era descendente da tribo dos Três Olhos e tinha um uso especial para Mama porque ela poderia despertar a habilidade especial de sua tribo, onde ela seria capaz de ler os poneglyphes. Ela fez diversas alianças com famílias reais, entre tantos outros. Seus maridos eram descartados após ela dar a luz e seus filhos assumiram o atual posto de casamentos políticos entre eles para formar uma aliança gigantesca. A última aliança que foi falha foi com a Germa Double Six, onde Mama queria pegar a tecnologia de Vinsmoke Judge. Devido a seus incidentes na infância, Big Mom era desprezada pelos gigantes de Elbaf. Mas quando o príncipe deles, Loki, propôs um casamento com Lola, uma das filhas da Mama, Big Mom encontrou uma oportunidade para acabar com sua relação tensa com os gigantes. Ela organizou uma importante união política entre Lola e Loki que lhe permitiria forjar uma aliança com Elbaf e alcançar os meios de derrotar os outros imperadores e assim se tornar rei dos piratas. Contudo, Lola escapou do casamento arranjado que enfureceu a sua mãe. Esta última tentou usar a irmã gêmea de Lola, Chifon, como uma substituta, mas o plano falhou e seu relacionamento com os gigantes piorou em muito. Big Mom, em seguida, desistiu de tentar fazer amizade com os gigantes e decidiu se concentrar em fazer gigantes artificiais no seu lugar. Para isso, contratou o infame cientista Cesar Clau para pesquisar a gigantificação. Para que ela pudesse transformar sua família em gigantes, sem que ela soubesse, no entanto, Cesar foi incapaz de concluir a sua pesquisa. Mas, essa mesma pesquisa pode ser a chave para entendermos um monstro sem lógica como Big Mom. Big Mom é notória pela sua alta resistência, seu freles e sua força quando entra naquela fase onde ela quer comer alguma coisa e simplesmente não consegue. Filhas de pais humanos, como isto poderia explicar um monstro sem lógica, uma força que praticamente rivaliza com a natureza? Qual o segredo por trás da criação de Big Mom? Por meio de L.A.O., lá em Punk Hazard, ficamos sabendo que o governo mundial tentava a gigantificação por séculos, mas encontrou apenas falha. Os projetos de Cesar também eram um fracasso, as crianças nunca chegariam à idade adulta e quando seus medicamentos não vinham a tempo, entravam em um frenese de insanidade e fúria, exatamente como a mama. Big Mom pode ser um desses experimentos de gigantificação do governo mundial e a única razão pela qual ela sobreviveu até a sua idade adulta foi devido ao seu fruto permitindo manipular as forças da vida. Seu tamanho enorme é inexplicável, ainda mais vindo de pais do tamanho normal. O mais curioso é que nenhum de seus filhos herdou a sua altura, o que pode reforçar ser algo artificial do seu corpo. O envelhecimento dela também é muito interessante, mesmo aos 5 anos ela é do mesmo tamanho de crianças gigantes, mas aos 68 anos ela se parece com uma mulher bem mais velha. E isso é um dos pontos que pode nos dizer que o projeto feito em Big Mom é uma falha também. Se ela realmente sofreu a gigantificação com sucesso, deveria envelhecer muito mais devagar e parecer atualmente com o Hyrule Jean um gigante real, em termos de idade pelo menos. E como ela cobrava os impostos sobre vida útil de Totoland, ela pode estar utilizando isso para manter-se viva. E sem ela, provavelmente morreria pelos efeitos duradouros do processo de gigantificação. Big Mom é uma falha viva, seus acessos de fúria a tornam incontroláveis para ser replicada como um novo projeto. E falando em fúria, Big Mom guarda um rancor absurdo pelos supernovas e pelas afrontas a seu reino e a seus filhos. Ela não deixaria insetos passarem por sua ilha sem pagar o preço. Como era aliada de Kaido na época dos Rocks, parece que uma reunião entre ambos era inevitável. Ambos se odeiam e querem se matar, mas definitivamente podem fazer isso depois de conquistar o mundo. Não se atrase para suas festas ou não mexa na sua comida. Como o ministro do doce, The Big Mom, diz quando explica a situação, ela é como um monstro que destruiria um país inteiro por doces ou mesmo por sua alma. Ela é um dos Yonkou. Ela é Big Mom. E essa é a história de Charlotte Lin-Lin. Tem muita coisa ainda para ser contada desse personagem, mas dá para a gente ter um pequeno vislumbre de por que a lógica não se aplica a um monstro desses. Como pode uma filha de pais normais alcançar aquele tamanho? Será que tem algum projeto secreto por trás da verdadeira força The Big Mom? Galera, é isso. Se vocês realmente viajaram e gostaram da história da Bamba, deixa um like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal. Muito obrigado por terem assistido. Até os próximos vídeos. Fui.